A Prefeitura de Umarama criou a Nota Amiga. Com ela, você concorre a mais de 60 mil reais em prêmios. Funciona assim. Primeiro, você se cadastra uma única vez no site da Prefeitura. Depois, é só pedir nota fiscal de serviço e informar sempre o seu CPF para concorrer. Pedindo a Nota Amiga, a Prefeitura pode fazer muito mais e você concorre a prêmios. Nota Amiga. Bom pra você, bom pra Umarama. Consulte o regulamento no site umarama.br.gov.br. Umarama criou a Nota Amiga.